A Alp Cengiz Alp dirige uma empresa de construção no norte de Chipre. Aqui podemos ver o seu mais recente projeto, 23 vivendas na periferia de Nicosia, a capital dividida da ilha mediterrânica. Ninguém podia imaginar isto. Era uma área completamente deserta há 10 anos. Agora está em plena construção, foi muito rápido. As moradias foram todas vendidas. Na maioria há famílias cipriotas turcas ou famílias turcas. Este é o melhor testemunho de um crescimento económico graças em parte a mais de mil milhões de euros após de subsídios dados pela Turquia à economia do norte de Chipre. Mas para este cipriota turco, a crise no sul está a criar um sentimento de insegurança. Não nos sentimos bem porque quando há um incêndio em casa do vizinho, também podemos ser afetados. Temos pena dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, porque vivemos no mesmo país há séculos. Mas há cerca de 40 anos esta partilha estagnou. Em 1974, as tropas turcas desembarcaram no norte para pôr termo ao que consideravam ser um golpe militar no sul que tinha como objetivo unir Chipre à Grécia. Nove anos depois, a República Turca do Norte de Chipre declarou a independência. Uma independência reconhecida apenas pela Turquia. A união da ilha foi rejeitada pelo sul, num referendo com mediação internacional. Chipre acabou por aderir à União Europeia, em 2004, como uma nação dividida. Não somos afetados por esta crise específica porque não estamos na zona euro. Não temos o euro. Temos outras dificuldades porque não somos reconhecidos, não há voos diretos, estamos sob embargo, vivemos isolados e por essa razão temos uma vida mais difícil. A vantagem que temos neste contexto específico é o fato de termos uma pátria muito mais forte que a Turquia. Mas no sul da ilha foi precisamente a exposição aos ativos tóxicos dos bancos gregos que levaram Chipre a recorrer a um plano de resgate internacional. Um resgate acolhido com raiva e frustração por cipriotas gregos que defendem que as suas poupanças e meios de subsistência estão a ser sacrificados para salvar os bancos e o euro. E para piorar a situação, em meados de abril, Chipre anunciou que o custo do plano de resgate da União Europeia e do FMI era de 23 mil milhões de euros, mais do dobro da estimativa inicial. Stelius Platis dirige uma companhia de serviços financeiros e foi conselheiro do atual presidente cipriota. Stelius Platis diz não acreditar nas decisões económicas da União Europeia. A União Europeia quis fazer de Chipre um exemplo. Se eles não querem um setor de serviços financeiros que se baseiem em estruturas fiscais eficazes na União Europeia, tudo bem. Então, que nos deem um mandato, um período de tempo, 2, 3, 4, 5 anos, para que possamos pôr um termo à crise sem os custos sociais que estamos a pagar. Sem destruir mais de um quarto da economia e sem privar um povo inteiro de prosperidade económica sem razão. Encontrar soluções para substituir um quarto da economia cipriota. Uma das medidas aprovadas pelo governo é a legalização de casinos que só existem no norte. Michael Dimiotis gera um grupo hoteleiro em Chipre e diz acreditar que os casinos poderão dar uma grande ajuda ao setor do turismo, a segunda maior fonte de rendimento do Estado depois dos serviços financeiros. Não tem necessariamente que se transformar num local de jogo. Pode ser um lugar onde toda a família possa passar o dia com bons restaurantes, com espetáculos ou outros eventos. Especialmente para os mercados emissores como Israel, o Médio Oriente e a Rússia. Moscovo proibiu os casinos nas grandes cidades, por isso muita gente viria da Rússia para Chipre, que está apenas a duas horas e meia, três horas de voo. Mas se os casinos vão sem dúvida constituir uma fonte de rendimento, os críticos argumentam que não serão suficientes para pôr a economia do país de pé. Uma economia que antes da crise bancária já tinha sido bastante afetada pela crise imobiliária. Adam e Gianni Lomas compraram uma casa na ilha há seis anos. Eles próprios tiveram que acabar as obras da moradia porque a empresa de construção faliu. Hoje lutam contra administradores de propriedades que pretendem reaver o dinheiro de hipotecas que o construtor utilizou antes de ter falido. Apesar do cenário digno de um verdadeiro pesadelo, Adam continua a acreditar em Chipre e defende que a solução reside não nos serviços financeiros, mas em algo diferente. Nós queremos fazer parte do sonho cipriota e eu sei que a única maneira de o fazer é através desta dádiva que nos foi dada. O país tem gás, temos a certeza absoluta disso. Não sabemos quanto há, sabemos apenas que há. Mas precisamos de um plano. Se não houver uma estratégia muito bem definida, não será possível atrair os investidores internacionais, que são vitais. É preciso criar uma base legal e estável e um plano energético nacional, claro, senão ninguém se aproximará de Chipre. E agora, tornou-se pior porque a reputação de Chipre sofreu bastante e deixou de haver credibilidade. Chipre tornou-se no patinho feio da Europa, somos o bote expiatório. Em jogo no empreendimento de gás cipriota estão as questões financeiras e a situação geográfica. Estima-se que seria cinco vezes mais caro transportar o gás através do sul de Chipre e da Europa do que transportá-lo através do norte e de um gasoduto na Turquia. Para a República Turca de Chipre do Norte trata-se de uma proposta feita não apenas uma, mas duas vezes. Nós voltámos a fazer a proposta em 2012 e adicionámos um novo elemento que é a exportação através do norte de Chipre e da Turquia, que é a mais vantajosa e talvez a melhor maneira para beneficiar destes recursos naturais, que todos dizem pertencer às duas comunidades. Consideramos que ao fazê-lo conjuntamente e ao beneficiar dessa situação juntos, poderíamos encontrar uma solução não só para os problemas económicos, mas também políticos. Mas mesmo se a proposta pode resolver os problemas de Chipre, ela implica a negociação com a Turquia, um país que é visto pelo sul como um ocupante das suas terras. Tentei explicar às pessoas que têm poder para tomar decisões que há outras opções para além da central de gás natural e que fazem. E uma dessas opções consiste em chegar a um acordo com os nossos vizinhos do norte, mas trata-se de um tema muito sensível aqui. Não há um único café no sul de Chipre no qual não se sinta um desgosto das pessoas que perderam filhos no conflito. Há poucas dúvidas de que as cicatrizes ainda estão bem vivas, num país ensombrado por um conflito que matou milhares de pessoas e desalojou cipriotas turcos e greus. Poucos aceitam falar sobre esta questão, enfrentam uma câmara. Os que aceitam afirmam que a crise mudou o rumo da situação. As negociações devem ser realizadas quando ambas as partes estiverem em pé de igualdade e não me parece que este seja um bom momento para nós. É claro que isso não significa que não seja uma solução desejável. Claro que ajudaria a resolver muitos problemas, até mesmo os problemas financeiros com que nos vemos confrontados. mas não devemos sacrificar uma solução justa em prol de uma solução rápida. Encontrar uma solução rápida para um dos mais antigos conflitos do continente europeu no atual contexto de crise na zona euro seria indesejável que o próprio tempo para encontrar uma solução vivesse uma situação de déficit.